Fala galera, beleza? Tá começando um novo quadro... Fala galera, beleza? Tá começando um novo quadro aqui no meu canal. Esse é o Como Eu Faço e o tema de hoje é largada. Vamos lá então. A grande maioria das motos a gente larga em segunda marcha. No meu caso não é diferente. Usando a 450 eu coloco segunda marcha, sento pra frente na moto. Não tão pra frente, não em cima do tanque. Mais um pouco, o corpo um pouco pra frente. Mais ou menos uns dois palmos assim do tanque em relação ao seu corpo. E posiciona o braço mais ou menos 90 graus do cotovelo. É legal você sempre soltar a embreagem e a aceleração o mais progressivo que você conseguir possível. Soltando a embreagem e acelerando progressivamente. Sem dar aquele soco, soltando a embreagem e acelerando com tudo. Que é a grande chance de você sair empinando. A chance de você sair empinando é muito grande. Uma coisa que também ajuda, que vem ajudando a gente há muitos anos. É aquele dispositivo de largada. Que você prende a bengala com a moto mais abaixada. Também ajuda a moto na hora da saída. Ela tende a não empinar quando passa no gate. Então isso também ajuda bastante. Uma coisa que eu também gosto de fazer é apertar a moto com as pernas ali. Apertar o tanque, o banco. E quando o gate cai, me projetar junto com a moto pra frente. Eu já vi muita largada de piloto amador, piloto intermediário. Que quando o gate cai, meio que empurra a moto pra frente assim com o corpo. E vai meio de passageiro. Automaticamente a moto empina. E a grande chance de você virar pra trás. E acabar caindo na largada. Isso não é bom. Então procurou sempre, quando o gate cai, me projetar pra frente com a moto. E empurrar a moto pra frente junto. É isso aí galera. Essas foram algumas dicas aí de largada. Lembrando que se você quer aprimorar suas técnicas ou aprender algo novo. Pode entrar em contato comigo ou com o Dudu. Que a gente tá sempre fazendo cursos e dando aula para pilotos que queiram estar aprimorando suas técnicas aí. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais novidades, mais vídeos aí de como eu faço. E não esquece aí de se inscrever no canal. Deixar o seu like aí. E tentar compartilhar com seus amigos aí que é muito importante. E em breve tem mais. Fiquem ligados. E valeu. É nóis. Fui!